Boa tarde a todos, a gente vai apresentar aqui o webinar sobre o Tratado de Livre Comércio entre o Brasil e o Chile, vamos esperar alguns minutinhos para que entre todas as pessoas inscritas e a gente já inicia. E aí E aí E aí E aí Então vamos lá, boa tarde a todos, esse é o webinar sobre o Tratado de Livre Comércio entre o Brasil e Chile, a comprometação ao Tratado de Livre Comércio, boa tarde Sérgio, a gente vai fazer a apresentação, tratar sobre alguns temas específicos, aqui sobre tratado, não vamos aprofundar muito em todos os temas, para que você possa ter um panorama geral do que vai ser esse novo tratado, e ao final você pode fazer perguntas, se quiser também deixamos nosso contato, para que você possa encaminhar um e-mail e a gente possa te atender, caso exista alguma dúvida mais técnica, mais específica sobre algum dos assuntos abordados, ou sobre alguma questão comercial entre o Brasil e Chile, e você como empresário tem que aproveitar sobre as vantagens trazidas pelo novo tratado. O webinar... ...espanoparlante e quer que responda alguma pergunta em espanhol, posso fazer sem problemas. Então vamos lá, trazendo primeiro o panorama do Chile, né, que tem a capital Santiago, tem a população de 19,4 milhões de habitantes, ou seja, um pouco maior do que a grande São Paulo, o mercado vasto, existem nichos dos mais variados dentro do mercado chileno, e o Chile também é muito forte no setor de tecnologia, é uma república presidencial unitária, 16 regiões, 56 províncias e 346 comunas, ou seja, não é um estado federativo, existem estados como aqui no Brasil, a superfície de 756 mil quilômetros quadrados, e ele pertence à Aliança do Pacífico, Fundo Monetário Internacional, OAE, OCDE, ONU, UNASUR, e ele tem um acordo, que é o Acordo de Complementação Econômica número 35, em que equipara ele a um país do Mercosul, para fins econômicos, liando com qualquer outro dos países do Mercosul. Os principais produtos importados do Chile para o Brasil são cobre, peixes, que seriam os pescados, as bebidas alcoólicas e vinhos, frutas, nozes e adubos, e, muito importante, fertilizantes. E por que é muito importante essa questão? Porque a gente está com uma crise atualmente, em razão da guerra, e um déficit de fertilizantes aqui no Brasil, e por conta disso a gente precisa olhar para nossas outras oportunidades, o Chile é uma dessas opções de países em que fornecem fertilizantes para o Brasil, em um caso de uma situação em que se reduzam muito as reservas nacionais desse produto. Aqui, para colocar em panorama, o Brasil, a gente tem uma população de 212,6 milhões de habitantes, é muito superior da do Chile, a gente é dividido em estados federativos, ou seja, vão existir estados aqui que vão negociar com o Chile determinados produtos, e que não necessariamente serão os mesmos produtos negociados pelo sul ou pelo norte do país. A questão dos vinhos, por exemplo, o mercado do sul talvez tenha uma demanda atendida, mas o do sudeste não. A gente tem um déficit muito grande aqui de vinhos chilenos, as empresas de vinhos têm uma dificuldade de entender o processo aqui no Brasil, a burocracia, e o imposto é alto aqui no Brasil para o vinho, pode chegar a 150%, mas super vale a pena porque existe um déficit. É o tipo de vinho mais pesquisado nas plataformas digitais de bebidas, e não existe muito disponível aqui, ou seja, tem uma demanda alta e pouco produto, isso eleva o preço, e no Chile tem dezenas de vinícolas de qualidade, o vinho chileno é reconhecido o mundo inteiro pela qualidade, e é um outro nicho de mercado, por exemplo, que tem um déficit muito grande aqui no sudeste, mas outros estados, como o norte do país, ou como o sul do país, vão ter déficit de outros produtos. O interior vai ter um déficit de fertilizante, vai precisar desse produto com os chilenos, então cada parte do país vai ter uma necessidade diferente. A gente é uma república federativa, dividindo 20 estados, com 8 milhões e 515 mil quilômetros quadrados, ou seja, é um país muito, é um país imensamente maior, que é pertencente ao BRICS, ao G20, FMI, Mercosul, OEA, ONU e o Nassu. A gente é membro, é fundador do Mercosul, diferente do Chile e a Bolívia, que são países que fizeram um acordo de complementação econômica e adentraram como membros convidados. Então eles desfrutam das mesmas vantagens, apesar de não ser efetivamente do Mercosul. Quais são os principais produtos exportados pelo Brasil ao Chile? O petróleo bruto, automóveis, carne, bovina, ônibus, carne de frango e autopeças. É interessante observar que existe um foco nos manufaturados, então as relações entre os dois países, por exemplo, no caso da China a gente exporta mais e compra mais commodities, e a commodity é utilizada na indústria, a gente tem uma necessidade muito grande desses produtos, mas o caso dos produtos manufaturados, eles resultam também numa questão de força de trabalho, uma necessidade de força de trabalho, o que impulsiona o emprego e uma distribuição dessa riqueza que entre junto com esses produtos. Aqui, per capita, os dois países por ano, 1,4 bilhões de dólares no Brasil, 253 bilhões pelo Chile, você vê que uma divisão, quando você divide a renda e o PIB chileno, você vê que é um país que financeiramente está melhor que o Brasil, ele é conhecido por uma boa estabilidade econômica nos últimos anos aqui na América Latina, então é um país onde as pessoas têm um poder aquisitivo um pouco melhor do que no Brasil, então alguns produtos de nicho aqui no Brasil, alguns produtos que têm um nicho mais diferenciado no Brasil, eles podem encontrar o seu público no Chile. O Chile é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul, em 2017 o comércio bilateral gerou 8,5 bilhões de dólares, o aumento de 22% em relação a 2016, o comércio entre o Brasil e o Chile permaneceu estável na última década, 2011 e 2020, isso atende a aumentar com esse novo tratado, o valor total das exportações brasileiras variou entre 3,8 bilhões em 2020 e 6,3 bilhões em 2018, enquanto essas exportações variam de 2,8 bilhões em 2020 a 2016 e 4,5 bilhões em 2011. Agora vamos falar o que seria o acordo de complementação econômica número 35, que foi esse acordo do Chile com o Mercosul. Esse tratado de livre comércio atual, que a gente escutou nos últimos meses, entre o Brasil e o Chile, ele não é um acordo novo, ele não é um instrumento novo, ele é uma complementação, ele é um aditivo a um acordo que já existe desde 1996, que é o acordo entre Mercosul e Chile, com o objetivo de estabelecer o livre comércio, promover o desenvolvimento e investimento recíproco, a integração física, econômica, energética, científica e tecnológica, o acordo entrou em vigor em 1 de outubro de 1996, nos termos do artigo 54, e foi internalizado no Brasil por meio do decreto 2075 de 19 de novembro de 1996. Ou seja, o Chile é equiparado ao meio do Mercosul, esse novo acordo, esse novo tratado, ele vai ser uma complementação desse acordo e vai trazer mais vantagens, mas não é algo novo, é um instrumento contratual novo. Então, aqui, ainda no acordo de complementação econômica 35, um dos temas é a facilitação do comércio, boas práticas regulatórias, entrada temporária de empreendedores, porque dependendo do país, ainda que você vá para uma reunião de negócios, ainda que você vá para trabalhar numa questão específica, na expansão de uma fábrica, para assinar um contrato, isso é trabalho, então, dependendo do país, você precisa de um visto de trabalho para fazer essas coisas. Isso não ocorre no caso de Brasil e Chile, você tem um prazo que você pode entrar no país para ser executivo, para trabalhar nas ações executivas de sua empresa, na expansão, para assinar um contrato, e você não precisa tirar um visto específico para isso. Cooperação e facilitação de investimentos, outras leis trouxeram vantagens significativas para as relações entre Brasil e Chile. Uma delas é a lei de liberdade econômica, a última lei de liberdade econômica, possibilitou que a pessoa esteja administrando a empresa de outro país, ou seja, a pessoa pode administrar a empresa do Chile sem residir aqui no Brasil, ela precisa de um procurador para ser diretor, e precisa de um procurador para ser o representante legal da empresa aqui no Brasil, e da empresa estrangeira, mas ela não precisa de um diretor brasileiro, mais como ocorria há um ano atrás. Isso não é mais necessário. Outra lei que também facilita as relações entre Brasil e Chile é o acordo de não bitributação. Então, ou seja, você pagou o imposto de renda aqui no Brasil, esse imposto vai ser deduzido lá no Chile. Você pagou o imposto de renda no Chile, esse imposto que você pagou lá vai ser deduzido no Brasil. Então, você não vai ter o que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, antes que você pague o imposto de renda no Brasil e depois vai ter que pagar de novo lá no outro país. Então, isso não ocorre por conta do tratado de bilateralidade nessa questão fiscal. E outros tópicos também abordados pelo Acordo de Complementação Econômica 35 seriam os contratos públicos, que são as licitações, e a questão de propriedade intelectual. Aí a gente entra em outras duas leis, que seria a nova lei de licitação, também facilitou muito para as empresas estrangeiras, possibilitando que a tradução juramentada seja oferecida só depois que a empresa ganhar, porque isso é um gasto enorme, pode chegar a 100 mil reais para você traduzir todos os documentos, dependendo de uma licitação de grande porte, para você traduzir todos os documentos, pode custar isso, e para você registrar esses documentos no registro de títulos e documentos, você vai gastar uma outra bolada, 50 mil reais, dependendo do tamanho da licitação. Em média, esse valor vai variar entre 10 mil, 5 mil reais para fazer o registro, para participar de uma licitação aqui no Brasil. Então, isso acaba tornando muito oneroso para a empresa que ela vai participar sem ter a certeza de que ela vai ganhar. Então, aqui, agora, com a nova lei de licitação, você pode oferecer a tradução simples e a tradução juramentada só depois que ganhou. Então, é uma outra vantagem também complementar, que não diz respeito a esse acordo de complementação econômica. e a questão da propriedade intelectual, outro tópico que também auxilia as empresas é o Tratado de Madri. Ou seja, se você fez o registro aqui no Brasil, você pode fazer o registro também ao mesmo momento no Chile, através do Protocolo de Madri, e ter a sua empresa, sua marca registrada, sua patente registrada em ambos os países, e de todos os outros países signatários desse protocolo. O Chile entrou no protocolo recentemente, eles têm mais dificuldade de fazer isso a partir do Chile, aqui para o Brasil, mas o Brasil já está desde a década de 90 nesse acordo, então, a gente tem uma facilidade maior de adentrar. Esse é o chamado Acordo de Segunda Geração, O Novo Tratado, que seria o 64º Protocolo Adicional a um Acordo de Complementação Econômica 35. Então, por que ele seria um acordo de segunda geração? Porque ele traz questões tecnológicas, e ele é um dos primeiros acordos com questões não tarifárias, ou seja, ele não vai tratar apenas de impostos, ele vai tratar também de outras questões. Ele já está vigente aqui no Brasil, é o 64º, como eu havia dito anteriormente, e ele trata de questões não tarifárias, como comércio de serviços, tecnologias e medidas sanitárias, medidas regulatórias, que a gente vai entrar mais para frente. Quais são os temas atualizados? Barreiras técnicas, concorrência, medidas sanitárias, efeitos sanitários e serviços. Os novos temas seriam as compras governamentais, agora as licitações, elas adentram nesse acordo. A cooperação e facilitação de investimentos, o comércio digital, e a facilitação e comércio de aduana. Na facilitação comercial, os compromissos assumidos irão agilizar e reduzir os custos de importação, exportação e trânsito de mercadorias. Mercado de produtos manufaturados, como eu disse anteriormente, será o maior boom, o maior crescimento entre as relações de Brasil e Chile, o que vai fortalecer não só a economia, como também facilitará a geração de empregos no país, porque você aumentando, trazendo produtos novos, trazendo mercados que o brasileiro ainda desconhece, às vezes, o know-how de lidar com esses produtos. algumas das questões não tarifárias incluídas como comerciais são comércio eletrônico, telecomunicações, barreiras técnicas ao comércio, facilidades de comercialização, de propriedade intelectual a micro, pequenas e médias empresas. E isso resulta em maior concorrência para a indústria brasileira. O Chile é um país que coincide por fazer vários acordos de complementação econômica, vários tratados de livre comércio no mundo inteiro. isso, em um primeiro momento, é mais concorrência. É uma outra empresa, às vezes, fornecendo o mesmo produto de uma melhor qualidade ou menor preço e isso gera uma necessidade de se adaptar do mercado interno. Mas, se você precisa desses serviços, por exemplo, para a sua empresa, o setor de tecnologia no Brasil está totalmente defasado, falta profissionais de programação, por exemplo, e são coisas que a gente tem necessidade aqui e que a gente está retido no desenvolvimento por não ter. E outros são produtos que, por conta de algum protecionismo que ocorre aqui no Brasil, a gente acaba não tendo esses produtos. Não entra um produto de melhor qualidade que seria o melhor para realizar um produto final ou para ser uma tecnologia ser empregada na sua indústria que ela não entra por uma questão protecionista e ao entrar ela vai facilitar. E uma questão que eu exemplifico aqui é a questão do salmão, porque o salmão é um produto que não existia no Chile e ele entrou através dos acolhos de complementação econômica no país e hoje é um dos produtos, um dos carro-chefes da indústria chilena. Então, isso é uma oportunidade também para o brasileiro olhar para essas novas oportunidades, esses novos know-how, principalmente no setor de tecnologia em que o Chile é muito forte, a questão do software as a service seria o software como serviços, então, tem a possibilidade deles fornecerem mais facilmente esses serviços de tecnologia ao Brasil, a gente vai conseguir comprar esses serviços por cursos reduzidos em razão do acordo de nível de comércio e a gente tem a capacidade da indústria brasileira absorver e começar a gerar esses serviços aqui dentro, porque de outra forma isso não correria, a gente como país latino-americano a gente tem as consequências das fugas de cérebros aqui no país, então, o profissional top de linha acaba fugindo para indústrias internacionais, para empresas de outros países, fornece melhores oportunidades, melhores salários e por conta disso a gente tem um déficit de certos profissionais aqui, certos serviços acabam ficando muito custosos para o brasileiro, para o empresário brasileiro conseguir contratar, porque às vezes ele precisa contratar alguém de fora e esse acordo ele vai facilitar, ele vai impulsionar a economia nesse sentido. Ainda no comércio exterior, se implica na interoperabilidade dos portais de comércio exterior no reconhecimento mútuo das operações econômicas autorizadas por cada receita federal, que são exportadores e importadores com selo de altamente confiável e portanto de maior agilidade no desembaraço internacional de cargas. O que que quer dizer? Isso quer dizer que esse selo altamente confiável, ele diz que você confia na documentação e você confia no que está sendo entregue por aquele outro órgão do outro país. Ou seja, a autoridade afundegária chilena, se ela coloca alguma informação, aquela informação ela tem credibilidade aqui dentro. Isso não ocorre em todos os países, o que gera uma duplicidade de certos documentos e procedimentos. Aqui você já fez o procedimento naquele outro país, só que chegar aqui a autoridade vai ignorar toda aquela documentação e vai realizar tudo novamente para entender se ela pode deixar aquela mercadoria entrar, se está tudo correto. E quando você tem esse selo de que é altamente confiável, quer dizer que você confia naquele outro estado e por isso você vai reduzir esses trâmites burocráticos. A questão das micro e pequenas empresas, que seria apoiar a recomendação para que as micro, pequenas e médias empresas se beneficiem efetivamente de suas exposições, permitirá que as micro, pequenas e médias empresas participem de licitações realizadas na outra parte, concorrendo em igualdade de condições com os fornecedores locais. Então, o que acontece? A gente tem uma lei que ela diz que você é considerada micro e pequena empresa quando você atende certos requisitos. isso não se aplica, por exemplo, quando você tem sócios estrangeiros no seu QSA da empresa, isso não se aplica quando você tem uma pessoa jurídica no QSA da sua empresa e às vezes é inevitável que isso ocorra quando você tem uma empresa internacional, que você precisa de uma holding que vai organizar essas outras empresas, isso acaba sendo inevitável e o que acontece aqui é que vai existir uma equiparação do que seria uma micro, pequena e média empresa chilena com as micro empresas aqui no Brasil. Então, você vai conseguir trazer essa empresa chilena para cá para que ela possa concorrer a uma licitação que é permitida apenas para micro, pequenas e médias empresas brasileiras que ela consiga participar em igualdade de condições sem cláusula de preferência, ou seja, em igualdade e também com questões de isonomia tributária, isonomia não é igualdade, isonomia é você gerar uma situação em que vai ter igualdade entre as duas empresas. Isso vai se aplicar no caso das empresas chilenas para cá e as empresas brasileiras para o Chile. Então, o empresário brasileiro que vai participar de uma licitação em Chile ele também vai ter essas vantagens, ele vai poder participar, não vai ter uma cláusula de preferência. Cláusula de preferência é duas empresas empatam, eu vou preferir a empresa do meu país. Isso não vai ocorrer mais. Então, é uma outra oportunidade daquele empresário que fornece serviços que são geralmente comprados pelo governo, pelos entes públicos, de olhar para o mercado chileno com o maior carinho, pesquisar sobre licitações, sobre os procedimentos. A equipe da Monte tem profissionais capacitados no Chile para fazer isso e assim expandir os seus negócios. outro capítulo de grande impacto para as micro, pequenas e médias empresas é o comércio eletrônico, contendo as condições para facilitar e melhorar as condições em que os fornecedores brasileiros e chilenos de produtos e serviços operem eletronicamente nos mercados. Então, isso também conversa com a questão do selo de confiabilidade de ambos os países, você confiar naqueles impostos pagos, você confiar naquele produto entregue, sem você gerar uma duplicidade de procedimento, salvo uma justificada desconfiança de uma determinada operação para saltar os olhos ou para gerar uma desconfiança das autoridades públicas, não haverá aquela conferência de rotina, sendo que isso já foi feito no outro país. Quanto aos serviços, o Chile, ele não aponta ressalvas substanciais para os serviços de assessoria tributária, serviços de arquitetura, serviços de engenharia, serviços integrados de engenharia, serviços de informática e outros relacionados, serviços de publicidade, serviços de consultores e administração. Aqui também entra assessoria tributária, contábil, auditoria, estruturações, serviços jurídicos. E, porque eu coloco o Chile, o Brasil ainda é criterioso com isso, ou seja, quando o prestador de serviços é chileno para ele exercer aquilo no Brasil, ainda vai ter, sejam os órgãos de classes para a questão dos serviços jurídicos e dos serviços tributários, seja as questões das próprias licitações que exigem um apostilamento, uma tradução do diploma aqui no Brasil. Então, o Brasil ainda é criterioso, mas no caso do profissional que queira prestar serviço do Chile, o Chile não vai apontar ressalvas substanciais, ou seja, ele não vai apresentar uma obrigação de um procedimento em que você tenha que convalidar o seu diploma novamente lá para que você preste serviços específicos naquela área e naquele nicho que você está prestando. além disso, para consolidar o arcabouço jurídico não tarifário dos países, o acordo incorporou os instrumentos bilaterais de contratação pública assinados em abril de 2018, investimentos em instituições financeiras assinados em abril de 2018 e cooperação e facilitação de investimentos assinados em novembro de 2015. Eu lhe trouxe outras leis, que são a nova lei de licitação, a questão da lei que permite que os administradores estejam residentes em outros países, que elas, apesar de não estarem incorporadas nesse acordo porque não deu tempo, elas irão ser... Deu um problema de conexão aqui? Elas irão gerar reflexos necessários nessa nova lei, nesse novo tratado. Como o acordo beneficia as licitações? Micro, pequenas e médias empresas no comércio eletrônico facilita as condições de operação eletrônica entre os fornecedores brasileiros e chilenos, quando eu digo que facilita a questão burocrática, a questão tributária, a isonomia, condições de igualdade entre as duas empresas, contratos públicos permitirá que as pequenas e médias empresas de ambos os países participem de licitações com as mesmas condições competitivas dos fornecedores locais e sem cláusula de preferência, coincidência de negócios. Empresas brasileiras e chilenas terão a mesma prioridade nas licitações. Foi o que eu expliquei anteriormente, se você empata com aquela outra empresa, não vai ter uma cláusula que diz que a empresa brasileira precisa ser contratada pelo ente público por ser brasileiro. Isso não vai ocorrer. cadeias de valor regionais e globais. Pela primeira vez em um acordo de livre comércio foi incorporado um capítulo sobre cadeias regionais e globais de valor, por meio do qual ambos os países reconhecem a importância de aproveitar melhor suas complementariedades no comércio de bens, serviços, investimentos e de realizar atividades e ações que permitem que suas empresas se insiram nessas cadeias. Então, entre a questão, por exemplo, dos produtos regionais, de reconhecer a cachaça brasileira como um produto geograficamente relevante aqui no Brasil e, da mesma forma, o pisco chileno, a questão do intercâmbio de informações, que é a questão do homing. Hoje, se você vai para outro país com seu celular, você paga a tarifa internacional de homing, o que gera uma certa... se você é um prestador de serviço, hoje, uma pessoa física acaba utilizando o WhatsApp, acaba utilizando uma outra rede, o Skype, para se comunicar, mas para prestadores de serviço ainda que precisam do número, que precisam receber ligações com seu número pessoal, isso acaba sendo um inconveniente e esse novo tratado tem o compromisso de eliminar o homing internacional para telefonia móvel, transmissão de dados e é destacado no prazo de um ano, a partir da entrada em vigor do acordo, o que terá impacto na facilitação e desenvolvimento de atividades econômicas como turismo, comércio digital e a prestação de serviços, ou seja, você está em outro país com seu telefone brasileiro, com seu número brasileiro, você vai pagar uma tarifa local, você não vai pagar o homing internacional desse número. e basicamente é isso, eu passei por cima de todos os temas trazidos para esse novo acordo, se você tem a dúvida de algum ponto específico, pode fazer a pergunta agora, se é uma questão técnica contábil, por exemplo, a gente pode apontar um profissional para te atender, não agora, mas sim uma oportunidade futura, e sinta-se à vontade. Obrigado. 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 Não havendo perguntas, eu agradeço a todos os presentes, agradeço a um monte de grupo, Sérgio Guedes. Boa tarde, Sérgio. Obrigado. Uma pergunta. Pode sim, Sérgio. Me encaminhe um e-mail que eu posso te mandar o contato. Vou colocar aqui. Pode me encaminhar um e-mail que eu te encaminho esse slide, viu? Obrigado. Obrigado. Esse e-mail aqui que eu respondi aqui, contato, arroba francovieira.com. Contato, arroba francovieira.com. Você me manda o e-mail, eu te mando o slide. Alguma dúvida específica sobre algum tema, você pode mandar para contato, arroba monte group.com. Comercial, desculpa. Comercial, arroba monte grupo.com. É só para o slide, contato, arroba francovieira.com. Alguma dúvida específica sobre algum tópico, comercial, arroba monte grupo.com, que eles podem te encaminhar para o profissional da área. Se é alguma dúvida sobre comércio exterior, se é uma dúvida sobre licitação, se é uma dúvida sobre a questão fiscal, a questão jurídica, o monte grupo pode te ajudar. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Quero agradecer ao monte grupo pelo convite para apresentar esse webinar. E uma boa tarde e uma boa semana para todos. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, Renan. Obrigado. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.